E a gente já vai conversar então com a Juliane, agradecendo essa gentileza de receber a nossa equipe aqui pra dar esse relato, pra mostrar essa boa notícia que foi a alta médica. Conversando com ela um pouquinho antes, ela já falou que hoje foi um misto, um turbilhão de sentimentos. Boa noite, Juliane. Boa noite. Como foi o momento que você recebeu essa alta? O que passou pela cabeça, pelo coração? Quando eu recebi a notícia da alta, eu fiquei muito feliz, porque eu tava vindo pra casa e já tinha 14 dias que eu tava lá, né? Então eu tava doida pra vir embora, eu tava... De manhã, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz. Só que vai passando o dia, é um turbilhão de sentimentos. A gente... Às vezes desespera, bate a tristeza, uma angústia, né? E tá sendo assim. Eu tô vendo que você tá com a voz embargada, tá emocionada, não é pra menos. E você emocionou muito a gente. Não só nós da imprensa, com os seus relatos. Você gravou vídeo pra falar como é que você estava no hospital. Como todo mundo que tá acompanhando a sua história. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato de você falar que não se arrepende da sua atitude, que você faria tudo de novo. Por que isso? O que que passava na sua cabeça? Não arrependo, eu faria tudo de novo. Eu não tinha outra opção. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, ele teria feito coisa pior comigo e com a minha funcionária. Então eu não arrependo, mesmo eu estando nas condições que eu tô agora. Foi uma luta pela vida ali naquele momento. Foi. Foi um ato de coragem, né Juliana? Foi. Porque as pessoas podem, vendo esse vídeo que viralizou, infelizmente, numa situação de um crime tão covarde, de um crime tão cruel. Mas foi um ato de muita coragem. Foi. Foi a única coisa que passou na minha cabeça naquele momento. A única coisa, mas eu tinha certeza. Eu fiz com toda certeza. Eu não tive dúvida. Quando eu pensei que seria a única alternativa, eu já pulei. Porque eu tinha certeza que era a única alternativa que eu tinha pra salvar, tanto eu quanto ela. A vida e até mesmo o ato em si. O Fred quer fazer uma pergunta pra você. Pode falar, Fred? Olha, já, inclusive avisando pro telespectador, há um delayzinho. Vai demorar pra chegar até a Juliane. Mas a pergunta que eu tenho pra você, né, primeiro, naturalmente, agradecer muito por receber a nossa equipe. E também da sua disponibilidade o tempo todo conosco aqui do Jornalismo da Record TV. Mas qual foi o momento pra você, como é que foi esse momento de você decidir? Qual foi a hora que você disse assim, eu vou ter que pular? A gente sabe que é tudo muito rápido. Mas quando é que você realmente decidiu? Ele chegou a tocar em vocês? Ele chegou a... Porque há o relato, inclusive, do momento em que ele pede pra que tirem a roupa. Me conta detalhadamente como é que foi esse momento. O Fred pediu pra você contar em que momento você tomou essa decisão. Você se viu nesse ímpeto de, pra salvar vocês, salvar a própria vida, pular da janela. Ele chegou a fazer ameaças, ele parece que obrigou vocês, ameaçou a tirar a roupa. Onde foi esse momento decisivo? Quando ele entrou, ele pediu o celular, pediu o dinheiro que tinha e mandou fechar a cortina. Quando ele mandou fechar a cortina, já me bateu o desespero. Eu sabia que ele ia fazer algo a mais. E nesse momento ele já mandou nós duas tirar a roupa. E aí eu fiquei quieta, ela ficou quieta. Só que como ela tava em pé, mais próximo dele, ele já foi tirando a roupa dela e passando a mão nela. E naquele momento eu já tirei minha sandália, porque alguma coisa eu tinha que fazer. Que fosse correr, que fosse enfrentar ele. E eu acho que naquela hora, pra ganhar tempo, ela falou pra ele assim, vamos subir pro segundo andar então, apavorada. Aí ele, então vamos. Aí falou pra mim, então sobe. Quando ele falou sobe, na verdade quando ela falou, vamos subir pro segundo andar, eu já sabia que eu ia pular. Isso aí eu já tinha certeza, já tava na minha cabeça que eu ia pular. E aí quando ele falou sobe, eu subi correndo. E como a escada, ela é em caracol, eu sabia que ele ia perder tempo naquele momento. Então que daria pra eu atravessar e pular a sacada. E assim eu fiz, eu corri muito. E ele, quando no ato do desespero dele também de me ver correr, ele correu atrás de mim. Só que aí não deu tempo, que eu fui correndo. E como eu já fui com a certeza de que eu ia pular, eu já fui correndo e pulei. Ele desesperou porque ele escutou meus gritos lá embaixo. E sabia que ia chamar a atenção de pessoas que estavam por perto. Foi quando ele desesperou e saiu correndo. Mônica, por favor, se você tiver... Que sentimento que você guarda em relação a ele? Eu não consigo ter ódio dele. Eu tenho... O sentimento que eu tenho dele é nojo. Nojo. Pra falar assim que eu tenho ódio dele, raiva, não. Mas eu tenho nojo. Fred, o que você gostaria de perguntar? Mônica, se ela lembra dos traços desse rapaz, que ela contasse pra gente como que ele é. Porque pelas imagens, as imagens que a gente consegue ver são imagens que ele tá de roupa ali, de capu, de uma roupa de frio, sai de bicicleta, de costas. Quais os detalhes que ela lembra dele? Como, por exemplo, aproximadamente quantos anos, era um homem moreno, era um homem claro. O que que ela lembra desses detalhes? Porque eu acho que é muito importante até pro telespectador, de repente, ter um norte aí de quem que era esse rapaz. O Fred pergunta se... O que que você guarda de lembrança dele de fisionomia, de características, de altura? Se era uma pessoa jovem, se era um homem mais velho, avós. O que que você guarda que te ajudaria a reconhecê-lo como esse criminoso? Primeiro, eu tenho lembrança que ele é um rapaz muito frio, moreno. Ele chegou usando máscara, óculos escuro. Ele tentava esconder o máximo possível, né, a aparência dele. Sim, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tava até de capuz, na hora do nervo, né, a gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tava até de capuz. Não é muito alto, um rapaz mais baixo, assim, de uns 20 anos, eu acho que mais ou menos essa faixa, de uns 20 anos. Você acha que é alguém que você já teria visto ali nas imediações? Não, não. Pois não, Fred. Mônica, agora vamos falar de coisa boa, né, ela tá em casa, tá se recuperando. Pode tirar a imagem do criminoso de lá? Mônica, pergunta pra ela como é que vai ser daqui pra frente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção... Vamos falar de coisa boa agora. É, no caso dela, Mônica, é a força, porque ela se mostrou uma mulher muito forte desde o início. Como é que vai ser agora a questão da fisioterapia? Como é que ela pensa que vai ser daqui pra frente essa recuperação? O Fred tá destacando que você passa isso pra gente, essa sua força. Você é uma mulher forte, não só pela sua atitude lá, mas agora na sua recuperação. Como você tá? Você tá se sentindo bem hoje em casa? O que que os médicos te disseram? Você, pouco a pouco, já tá recuperando aí a sensação nas pernas? Tá confiante de, em breve, tá levando a vida normal? Sim, eu tenho muita fé que eu vou voltar a andar. Embora, assim, os médicos não me dão essa notícia, eu, no desespero, sempre eu pergunto pra eles. Eu vou voltar a andar? Eles falam, Juliane, eu não posso te dar essa resposta. Vai depender da sua reabilitação, de três a seis meses de fisioterapia. Mas eu tenho fé. Até porque, no dia que aconteceu, há uns dias depois, eu não sentia nada daqui pra baixo, né? Da cintura pra baixo. Hoje, eu já sinto a perna direita, eu consigo mexer ela um pouquinho. Então, isso renova a minha esperança cada dia. A gente vai mostrar aqui, né? Ela ainda tá aqui com a perna, com o curativo da cirurgia. Ela passou por uma cirurgia no calcanhar da perna direita. Aí, olha, ela mostrando, mexendo o pezinho. Vaidosa, cuidadosa, tá com a unha feitinha, Juliane. E a perna esquerda não precisou passar pela cirurgia, porque essa colagem do osso, né? Essa recuperação da fratura, os médicos disseram que pode acontecer de forma natural. Sim. Do pé esquerdo, sim. Eles não viram necessidade de fazer a cirurgia no pé esquerdo. Mas do pé direito foi uma lesão mais grave. E eles tiveram que fazer, sim, a cirurgia. A parte mais delicada tinha sido a cirurgia da coluna, também foi bem sucedida. Foi bem sucedida. O médico disse que era uma lesão gravíssima, né? Que a cirurgia era de alto risco, mas que a cirurgia foi um sucesso. E eu acredito que foi. Eu acredito que foi, porque dentro de poucos dias eu já comecei a movimentar, a sentir minhas pernas, que eu não sentia. Hoje já tô sentindo. E foi bem amparada ali nesse atendimento, atendimento rápido, chegar ao hospital. Tá contando com todo o apoio da família que tá aqui, te acompanhando. Recebendo boas energias de quem tá em casa, acompanhando a sua história. A gente fica nessa torcida. E é muito bom te ver aqui, né? Muito bom te ver fora do ambiente de hospital. Sim. Eu quero até agradecer a equipe que me atendeu. Eu fui muito bem atendida. Graças a Deus. E agradecer a minha família. E muitas mensagens, muita gente, que é o que me dá força. É muita gente me mandando mensagem. Então isso dá força pra gente. E que você continue com essa força, que isso seja página virada na sua vida. Embora, é claro, você espere justiça, punição pra esse homem. Mas é seguir a vida em frente, Juliane. Sim, com certeza. Eu não vou falar que ele acabou com a minha vida, porque eu tenho fé e esperança que eu vou voltar a andar. Mas é esperança e fé. Porque pelos médicos, eles não me dão essa certeza. Porém, eu quero justiça. Ele não pode ficar solto. Ele tem que ir preso. Ele é um cara frio. Ele fez comigo. Ele, provavelmente, ele já fez com outras. E ele vai fazer com outras. Ele vai fazer com outras. Ele não pode ficar solto. Eu quero justiça. Eu quero que ele seja preso. E que isso aconteça o mais rápido possível. E que isso aconteça o mais rápido possível. Agora a gente vai te deixar descansar, Juliane. Muito obrigada por receber nossa equipe aqui. A gente manda todos os votos de recuperação, de orações das pessoas que trabalham com a gente. Que acompanham nossos telejornais. E é isso, Fred. A gente continua acompanhando a Juliane. Dando hoje essa boa notícia. E que em breve a gente faça uma reportagem mostrando ela retomando os trabalhos, a vida, o cotidiano. Eu tenho certeza disso. Mônica, aproveite que você está aí. Agradeça também toda a família. Juliane, obrigado. Ela está assistindo a gente por receber a gente aqui. Nós estamos desejando toda sorte do mundo aí. Que Deus esteja ao seu lado nessa recuperação. E eu tenho certeza que logo, logo, você vai estar caminhando aí. E trazendo essa alegria para você e para todos nós.